Evangelho de hoje, São Lucas capítulo 4, versículos 31 a 37, diz assim Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá os ensinava aos sábados. Eles ficavam maravilhados com seus ensinamentos, pois sua palavra tinha muita autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio impuro e ele gritou em voz alta. O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos arruinar? Eu sei quem tu és, és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, cala-te, sai dele. O demônio lançou o homem por terra no meio do povo e saiu dele, sem fazer-lhe mal algum. Todos ficaram espantados e comentaram, que palavra é essa? Ele dá ordem aos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza. Jesus, né gente? Autoridade e poder. Fé e coerência de vida. Os ensinamentos de Jesus eram convicentes e as suas ações concretas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Com efeito, a sua autoridade vinha do fato de que ele pregava com poder o que vivia e colocava em prática o que ensinava. Tinha conhecimento do que estava ensinando e convicção do que estava falando, porque Jesus foi enviado pelo Pai para revelar o mundo à sua vontade. Ele não perdia tempo, como nós não, gente, discutindo, nem batendo boca com as pessoas que eram contrárias à sua pregação. Conhecia profundamente as escrituras e assim também as artimanhas do inimigo, que tentava confundir as pessoas e usava como instrumentos e por isso não demonstrava dúvidas e a sua vida era o próprio evangelho. E é isso, sabe gente? Jesus ensinava e falava com autoridade e poder e os demônios o reconhecem. Os demônios falam, nós sabemos quem tu és, tu és o Santo de Deus. Você reconhece Jesus? Foi isso que eu queria falar para você hoje. Você reconhece a autoridade e o poder de Jesus na sua vida? Nesse dia de hoje te convido, entregue sua vida para o Senhor e reconheça essa autoridade na sua vida.